Cláudio, violinos que você tem, que você usa, quais são? Você poderia falar para o pessoal, o pessoal sempre gosta de saber essas coisas. Eu tenho vários violinos. Você tem vários? Eu tenho vários, tenho vários violinos. Tem um que eu gosto muito, que eu comprei como uma cópia, ou talvez o Pietro Guarnelius, que é um violino que eu gosto muito, ele está aqui, é um instrumento muito bonito. E eu tenho também um Lorentz ou Guadagnini, mas ele também não tem documento. Acho que o instrumento mais seguro, que eu sabia o que era, eu vendi. Mas que não era o instrumento que eu tocava sempre. Acabei de vender na Itália um instrumento. Famoso? Não, não era famoso. Mas pelo menos eu sabia o que era e tinha um certificado, aí eu vendi. Mas não vendi muito bem, não. Hoje em dia ninguém compra bem um instrumento. Mas eu tenho violinos legais, assim, nenhum violino, assim, carésimo e com documento, mas... No Brasil tem estrelas de vários. Acho que deve ter, né? O Alessandro Bougu é maneiro, acho que tinha um estrelas de vários, ou não tem mais? Acho que sim, não sei se ele tem ainda, não sei. E você já tocou em algum ou não? Mas eu me dou com o Alessandro, é um cara muito legal. Sim. É.